. 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 Vá embora, velho, o que vocês estão fazendo? Vá embora, vó, 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 vó! Vá embora, vó, 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 vó! Vá embora, vó, vó, vó! O que é isso? ... ... ... ... ... ... Não bate o momento que eu venho, terceiro comando, combate lá! Irmão, irmão, não bate o momento que eu venho, terceiro comando, combate lá, terceiro comando, combate lá! Irmão, 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 irmão! Ah, ele tá sem identificação aqui, ó, ele tá com colete... Tá tirando no povo aí, né? Aí, ó, outros que tão com lança granada, tão sem identificação... Mas filma de hoje daqui, tá? Sem identificação, né? Tá jogando bomba nas senhoras aí, né? Puta que pariu! Joga mais aí, mãe! O objetivo aqui era só pra me filmar, né? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!